Olha só, olha a evolução, evolução Olha a evolução As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia elas tem tudo De uma sede, tem de uma sede Pra falar pra mãe que é triste É cantando com o fusquete Eu vou logo no macete, não sei Eu sujeito o outro, também tenho o meu macete O meu macete, camisinha na pirote Pra não sujar pau de tolê Tá maluco, tá maluco Fica com cheiro de merda no pau Sujou meu pau, foi de gogô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau